Bom, primeiramente, quando eu trago a jabuticaba aqui para minha cozinha, eu seleciono a jabuticaba, tirando as podres, as estragadas, lavo muito bem lavada, escorre um pouco, pouca coisa só para escorrer, e já põe aqui na panela, enche a panela de jabuticaba, põe água e ferve essa jabuticaba, que normalmente ela vai estourando, conforme o fogo a jabuticaba vai estourar, e é certo isso aí, a gente tem que estar mexendo com aquela gormulha que sobe, derrama. Nesse primeiro processo, a gente percebeu que ela estourou toda, eu não forço a jabuticaba para que ela estoure, tem pessoas que costumam estourar para ela andar mais depressa, já vi fazer isso, mas eu não faço assim. Há 41 anos que eu estou fazendo, mas eu não faço ela estourada. Por que ela não estoura? Porque ela fica amarga. Então eu deixo normalmente o fogo trabalhar. Isso varia, esse fogão aqui que é rápido, é uma hora, uma hora e pouco, depois que abriu a fervura. Aí eu tiro, escorro num pano branco e peneira, coa, né? Então isso aí vai ser coado, qualquer cisquinho que passou, qualquer impureza, casca, tudo vai ficar na peneira, no pano. Aí depois eu coloco de novo, né, na toda outra panela e ponho açúcar. Eu não meço, pelo tempo que eu já estou fazendo, eu não meço açúcar. Eu tenho mania de experimentar. Ficou gostoso, não pode ser muito doce e não pode ser muito azedo, porque a jabuticaba já é azeda. Se adoçou aquele caldo, está saboroso, ele vai ferver. Por exemplo, essa quantidade que está aqui, eu fui fazendo em outras panelas e deixei para terminar aqui, para mostrar para vocês, né? Para poder terminar. Mas essa quantidade aqui, por exemplo, foi uns 50 quilos de jabuticaba. Uau! Porque ela some. Você enche a panela de caldo, né, com açúcar e tudo, ela vai minguar, ela vai ficar um pouquinho no fundo da panela. Ah, então a gente vai fazendo outras panelas, vai fazendo outras e vai aumentando, porque ela realmente, ela some. E finalizando ela, depois que eu tiro do fogo, que eu não vou tirar do fogo, eu vou deixar ela fervendo. Já vou estar fervendo uma panela ou um tacho de água, ali eu coloco os vidros virgem e as tampas também virgem. Aí eu vou tirar desse vidro fervendo, muitas vezes queima a mão, com pano dobrado e tudo mais, com a concha eu vou, sei lá, expor nos vidros, fecho quente e vou pondo de lado. Eu já fiz e tenho vendido, tenho uma cliente minha, que só vem buscar jabuticaba, que eu quando eu vou pra geleia, ou quando eu vou pra São José do Rio Pardo, eu levo, pra ela colocar no frango. Olha! Todo mundo compra geleia, fala, ah, tô passando a torradinha, é pra comer com pão. A geleia vai em qualquer lugar. No pernil, num lombo, agora que vai chegar a festa de Natal, quem gosta de coisas agridoce, pega o pernil e já está pronto. O pernil já está pronto, você pega a geleia e coloca em cima. Além de decorar, você vai comer aquela coisa salgada com o doce. Então, um tira a fortidão do outro. Fica muito bom. Outra coisa que eu faço na minha geleia, eu faço com pimenta. Ela com pimenta pode ser servida em salada, em churrasco, colocar na carne, mas é especial pra churrasco. Você vai passando o espeto do churrasco na geleia e depois na farinha. Ela fica muito saborosa. Então, tem muito jeito de comer da geleia. A geleia pode ser colocada em bolo. Na hora que você está fazendo o bolo, já bateu o bolo, você coloca certinho, ou fazendo o desenho no bolo, vai entrar na massa na hora que você parte aquele desenho bonito dentro da massa. Você pode usar na rosca, você pode usar num pão, no que você quiser na hora que estiver assando, fazendo uma massa diferente, você pode fazer. Na panqueca, com frango, é muito gostoso. No estrogonofe, você faz aquele molho de estrogonofe e coloca a geleia, fica muito bom. E aqui, finalmente, eu finalizo o meu trabalho. Espero as vendas, espero as pessoas que estão vendo esse trabalho, esse acabamento, e que venham prestigiar, presentear um amigo, presentear um familiar. Ainda mais esse ano, que a gente não está podendo abraçar, nada melhor do que dar um presente saboroso. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito, Marco César Água, que está dando-nos esta oportunidade, que já é o quarto festival gastronômico da Janoticaba. E nós temos essa abertura, graças a ele, só temos que agradecer e pedir mesmo que venham conhecer o nosso trabalho. Cidades vizinhas, aqueles que ainda não conhecem, venham para a Casa Branca, venham conhecer os outros comércios, que também comercializam a Janoticaba, cada um dentro do seu conhecimento, cada um uma novidade. E este ano nós estamos aí com várias novidades. Eu mostrei fazendo a geleia, mas nós temos muitas novidades aqui na loja. É só chegar para conferir.